O Flamengo contratou o Nicolas Dela Cruz, todo mundo já sabe, mas com essa contratação o Flamengo é dono das seis contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Cara, isso é grandioso. Se liga na lista. Em primeiro lugar, o Gerson, que custou 92 milhões de reais. Em segundo, o Pedro, que custou 87 milhões, o Everton Cebolinha, que custou também 87 milhões de reais. Aí em quarto, aí vem ele, Dela Cruz, que custou 79 milhões de reais. E em quinto, o Gabigol, 78 milhões. E aqui, meus amigos, sexto lugar, Arrascaeta. Isso aqui me pega muito. O Arrascaeta custou 63 milhões de reais. Cara, isso aqui é inacreditável. O Everton Cebolinha custou 87 milhões de reais. Muito obrigado a Thaís Machado. E essa lista mostra que o Flamengo realmente está em outro patamar em relação aos outros times, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol sul-americano. Não tem clube nenhum na América do Sul que compete com o Flamengo no mercado da bola. Deixa nos comentários a sua opinião. Aproveite, clica no gostei e me segue aqui na plataforma. Ele está muito forte nessa campanha para tirar o lugar do Flamengo. A gente sabe muito bem como funciona lá na ESPN.